An eight-year-old girl had a panic attack Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar O que você tá fazendo aí com o papai? Você tá balançando aí com o papai, é? Você tá balançando aí com o papai Quem é que você tá balançando aí com o papai Isso tá balançando aí com o papai Esse aí vai ficar com a chutei Eu vou pegar Eeeeee! Não é o Noah! Não é o Noah! Olha para a mamãe e faz isso! Olha! Olha essa tiara! Deixa eu ver! Snipe! Uuuu! Uuuu! Dá um beijo no papai! Certo! 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 Continúa! Certo! Certo! Ah! Olha lá, olha lá, filha! Vídeo, meu amor!